Ai, é o estupulatão, tenta copiar, filha da puta Ai, é o trem, caralho Próxima estação Mandelão, eu raso o cachorro no chão 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 Os busos do pulatão vai logo de passar o papo Os busos do pulatão vai logo de passar o papo Não, não vai ter diferença, ele vai tocar o seu cabaço Vai na dia e neguça, vai na dia e neguça, É exclusiva né vagabundo, tu vai tomar caralho Aí, tô comprimiçado, essa puta tá no enrosco Ela quer dar música e tá pros criados 018 Ela quer dar música e tá pros criados 018 Turma ganha chivada e gostada no teu rosto 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 Próxima estação Mandela 1, eu raso cachorra no chão Mandela 1, eu raso cachorra no chão Mandela, eu raso cachorra no chão Mandela, eu raso cachorra no chão Vem ver, eu não sei que é show em mim Vem ver, eu não sei que é show em mim